Queridos, é com muito prazer que eu estou aqui novamente com o quarto elo da nossa companhia de gratidão ao Senhor. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvirem na terça-feira passada o segundo a parte da gratidão a Deus. E hoje eu estou trazendo aqui um outro título. Chama-se assim, repete comigo, gratidão humana. Nós temos que também agradecermos uns aos outros. Sermos gratos em tomar posse das bênçãos que o Senhor atravessa as outras pessoas. Porque há uma falta de entendimento da nossa parte. O Senhor é que nos dá a bênção. Através da nossa obediência, da nossa fé. Mas no canal quem faz é o olho. Quem testifica todas as bênçãos recebidas é o homem. Tanto é que às vezes nós estamos recebendo algo e não conseguimos expressar em agradecimento. E aquele que deu ou aquele que fez, se ele não tiver um coração impuído na palavra do Senhor, ele fica intercessivo. Ou seja, ele faz o bem e ele sempre esquece. Ele pratica o bem e ainda se sente mal. Então nós vamos tentar aprender. São duas partes. Hoje, na terça-feira de Cisa, na terça-feira, que eles chamam de terça-feira Goda, né? Goda eu não sei de que, mas tudo bem. Queridos, note bem. A minha irmã, no coraçãozinho ali, deu um puxão de orelha na igreja. Mas eu queria, eu vou ter de ser dotado antes de pegar, para dizer para ela uma coisa aqui. Lê para mim, pega a minha pessoa. Provérbios 3, versículos 23 e 24. Então adarás seguro no teu caminho e não te apressarás com o teu pé. Como te perguntar e não temerás, ele dar-te-ás e o teu sonho serás suado. Aleluia! Não temas o pavor repentino, nem a repetida dos perversos quando vieram. Amém. Amém. Queridos, note bem. Meu Deus! Quando eu tenho algo de inconstante, de angustante na minha vida, principalmente do louvor. Quando algo do louvor me incomoda, é um desses três casos aqui. Eu vou ler devagarinho, para a minha irmãzinha querida, não é que ela não soube ele não, ela deu bem. Mas é essa ansiedade, essa angústia, né? Essa falta assim de, essa novidade. Mas o vídeo expressa assim. Então, andarás com confiança no teu caminho e não topeçará o teu pé. É para você. Quando te deitares, não terás medo. Sim, tu te deitarás e o teu sonho será suado. Não temas o pavor repetido, nem a assolação dos livros quando vieram. Então, note bem. Eu ando no bom caminho. Então, não vou topeçar. Você andou no bom caminho. Verdadeiramente. Está na luta. Essa autoridade aqui é linda. Mas, está que sabe. Tem que dormir bem. Precisa de dormir. Não tem um ser humano perfeito sem sono. Sem que o sono venha. Você precisa de dormir. E não se assuste. Com aqueles temores dos ímpios. Porque o Senhor é contigo. Aleluia. Ele nos tira a nossa paz. Não é a falta de paz. É o temor das pessoas. É para você. Está bem, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, note bem. Gratidão humana. Salmo 50, 23. Para vocês acertarem. Peço perdão de vocês ficarem em pé. Mais do que deviai. Diz assim. Aquele que oferece sacrifício de gratidão. De louvor e glória. E glorificará. E aquele que vem ouvindo o seu caminho. Eu mostrarei a salvação de Deus. Pastor. Por favor. Me pega a sua versão. Aqui é o meu pastor. Salmo 50, 23. Eu adoro inserir o senhor no meu. Nas minhas pregações. Porque essa língua tem uma versão. Mais simplificada das coisas. 50, 23. Por favor. Quem me oferece sua gratidão. Come sacrifício. Honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus. Aos que andam nos meus caminhos. Poderam assentar, queridos? Então, note bem. Eu, humano, ofereço a minha gratidão a Deus. Andarei nos seus caminhos e ele endireitará eles. Não existe nenhuma bênção sem que você seja grato. Nós temos três livros da gratidão. Humano. Uma é o arco. Eu não faço nem mais trabalho porque eu sei que fulano vai me gratificar. Isso chama-se comodismo. O segundo é o drama. Eu reclamo de tanto reclamar e eu acabo recebendo a minha gratidão. E a terceira, eu mereço. O excesso de arrogância faz você perder a candura da gratidão. Eu falo por mim, qualquer um de nós, em algum momento, temos esse desnível, esse desvio. Eu vou pregar sobre isso hoje de uma maneira bem suave. Note bem. Nós estamos em comunhão. Não existe nenhum tipo de seta. Nenhum tipo de intenção de fazer algo como se eu fosse o dono da verdade ou querer impingir alguém ou alguma coisa. Eu estou falando a palavra só. Verdadeira. Eu estou falando de qualquer crítica porque eu também participo da mesma pregação. Eu também erro. Eu também tenho que aprender sobre gratidão. Então, note bem. Hoje nós vamos, nesses dois, nessas duas terças-feiras, nós vamos falar sobre isso. E quando eu terminar, na outra terça-feira, dia 3, dia 10 de março, eu vou falar da gratidão de Jesus. Uma passagem bíblica linda que eu descobri hoje lá em São Paulo, fazendo o conto de manhã cedo, de madrugada. E está aqui, para provar que é a primeira folha. O que está escrito aqui, pastor? Por favor, aqui em cima. Lista de lavanderia e passadoria. Isso aqui é um papelzinho que eu peguei lá para mim, que eu pedi autorização para mim fazer o conto de hoje. Então, estão aqui as duas pregações, duas semanas. Essa aqui vai ser do dia 10. A gratidão de Jesus. Ele foi na casa de alguém, por amor e gratidão, e foi lá. Engraçado, não é? É porque nós, eu, assim, falando em linguagem, churro. Eu ouvi falar nesse final de ano, no meu aniversário, vocês vão passar, eu acho que o apóstolo falou para mim. Ah, eu não sei o que é que eu vou dar para mim, tem tudo. Foi, vocês foram apóstolo, quem falou isso? Quando foi? Foi só apóstolo? Alguém falou para mim, você está lá, eu não tenho tudo. Ninguém tem tudo na vida. Ninguém está satisfeito. Então, assim, ninguém está totalmente satisfeito. Ninguém tem tudo na vida. Ninguém tem tudo na vida. Nós, o Cristo, o nosso mistério profundo, é reclamar que ele não voltou ainda. A gente não está preparado para a volta dele Mas nós queremos que ele volte Nós reclamamos E reclamamos para que ele volte Mas será que nós estamos preparados para esse evento? É garantido para você Que você vai ser salvo Porque para ele voltar E eu até vou pregar também A última passagem líquida Vai ser do segundo item Ótimo Vai ser quando as duas testemunhas virarem Vão descer Com teu poder de matar De revigorar, de curar Mas o inimigo vai vir E vai matar os dois As duas testemunhas E o Deus vai mandar o espírito da vida Trazer eles de volta E vai chamar Eles voltarem O que você está vendo nós com tudo? Eu vou pregar sobre ele A última pregação do ICF Não é bom cariço Fala sempre bem Gratidão Futura Nós vamos pregar sobre isso aqui Mas voltando aqui Eu peguei também Eu peguei também uma passagem aqui No atos 24-3 Para a gente Para a gente poder entender Visto que por ti Temos tanta paz Todavia no atos 24-3 Todavia a fim de não tomate Mais tempo Que vai se tornando aqui no atos 24-3 Que vai renovar a nossa fé Que vai fazer nós Lebrarmos de algumas coisas que a gente esqueceu Que vai fazer com que nós Que vai fazer com que nós possamos desfazer os nós Que a gente criou E pedir perdão E nos perdoarmos primeiro Gratidão Para com os outros Gratidão Para com a vida Gratidão Para com Deus Por que devemos ser gratos a Deus As respostas Dessas perguntas Estão enumeradas E são tão numerosas Quanto as estrelas do céu O Senhor é a fonte Das nossas Alegrias Pois Ele nos deu a vida Mas algumas coisas Podemos enumerar Por que devemos ser gratos a Deus O primeiro está aqui Em João 11 Versículo Em João 6 Versículo 11 Para sempre o meu Eu agradeço a Deus Pelo pão Que Ele me dá Todos os dias Amém Às vezes eu sempre agradeço O pão e o pão Porque ele está duro Ou está luxo Outra hora Nós deixamos de agradecer Porque o pão não tem uma terra Mas olha querido Antes de falarmos uma coisa Nós sempre agradecemos Verdade Mas Deus fica Mas Deus fica Amém O povo está muito desesperado Eu quero te dar uma ajuda Para o Lula É ser grato É ser grato O trabalho da minha mente Em buscar agradecer a Deus É o enorme Sempre o trabalho Porque O fim do Lula É ser preso Mas o nosso fim É ser liberto É ser salvo É ter vida eterna Glória a Deus Glória a Deus João 6 E Jesus tomou os pães E havendo dado graças Fala assim Havendo dado graças Repartimos pelos discípulos E os discípulos pelos que estavam assentados Envolvente também Os peixes Quanto eles queriam Isso aqui Eu vou descer do autávio O Senhor Pegou o pão Dado Deu perenilho E agradeceu ao Senhor O que será que ele não agradeceu ao perenilho Senhor? O que será que ele não agradeceu ao Piquititi? E dando graças Deu perenilho